Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, a gente está preparando aqui um MT-03 para bater nos carlinhos do barulho aí, por enquanto a gente vai começar com o remato nela aí, originalzinho, aí rapaziada, ó, MT-03 igualzinha no carlinho, toda original, ó, originalzinho, ó, ó Paulinho, como essa aqui não vai fazer para bater no carlinho, olha aí rapaziada, MT-03, hein, Eita, Matipsa! Amém. Ó. Quantos cavalos será que tem? A MT-03 original, hein rapazada? Já é original, quatro mil quilômetros rodados. Vai rapaziada, ó. A MT, ela tem... 36? 36 cavalos de roda. Original, a moto tá com quatro quilômetros rodados. A moto é original zero, mano. Acabou de tirar da loja a moto, zerinha, 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 certo? A moto tinha aí 36 quilômetros original de roda. Então, a gente vai fazer um remapzinho agora com ela toda original. Sem filtro, sem escapamento, sem nada. Apenas remap, vamos ver o que vai dar. Rapaziada, acabou de gravar o mapa aqui, ó. Voltamos aqui, agora a gente vai dar uma passada com o remapzinho aí. Lembrando que a moto é toda original, escape, filtro. A moto tem apenas quatro mil quilômetros rodados, viu rapaziada? A moto é zero. A gente tem muita coisa pra mexer nela ainda aí. Talvez a gente vai mexer comando. É... Talvez a gente vai fazer comando, filtro e escapamento. Então... Mas primeiro a gente começou com o remapzinho original. Depois que a gente fazia essas melhorias. A gente traz de volta pra terminar o remap dela aí. Quando tiver tudo acertado. Mas... Vamos fazer um remapzinho só pra ver o que ela vai ganhar de potência aí. Vamos ver se desamarrar. É... Vamos desamarrar essa Yamaha aqui. E o painel? Só um 9.9, Marco? O 9.9. Só marca o 9.9 no painel. Vai passar a 200, esse bagulho louco. Morreu aí, japonês. Morreu não, morreu não. Morreu não. Arran, morreu não. Morreu. Rapaz, a moto mudou, hein, rapaziada? Maluca a motinha ficou violenta já, velho. Mano, na primeira puxada ali, ela deu 184, agora deu 196. Lembrando que a moto é toda original, hein, rapaziada? Ó. Ele tá doido, galera, a motinha vai pro Capilé, mano. Olha o gráfico, ó. Olha o gráfico já, rapaziada. Mais outra puxadinha. Olha o gráfico já, rapaziada. Já melhorou um pouquinho, né? Melhorou, bicho. Olha o gráfico aí já, ó. Olha o gráfico, ó. O azul é antes. Ó, rapaziada, o azul é antes, ó. O azul é antes e o vermelho agora. Agora é a última passada aí, ó. Top demais, melhorou o torque, melhorou a velocidade final. Melhorou tudo. Melhorou tudo, cara. É isso aí, mas eu tô falando pra galera aqui, ó. A gente ainda tem filtro pra mexer, escape. É, trocar o filtro e escape já vem pra 40 cavalos, certeza. É, né? Filtro e escape. E comandinho eu vou mexer também, né, irmão? Ô, louco. Comandinho, rapaziada. Comandinho, vou mexer no comando dessa moto aqui. Sai e vê. Essa semana eu já vou fazer teste já pra ver se eu consigo fazer, hein. Desenvolver um comandinho da hora. Eu vou desenvolver o comando dessa moto aí. Vou desenvolver o comandinho com essa moto aí. E... Vamos ver que vai dar. E nós vem de novo. Vou trazer ela com escape, o filtro e o comando preparado. Demorou, né, nós? Essa moto vai ser a moto mais veloz que você vai ver na sua vida. Braba. Essa vai ser braba. É, aqui é muito giro. Aqui vai ser muito giro. Aqui é muito giro. Essa vai ser pra correr com... Não é pouco giro, não. É muito giro. Vai ser pra correr com o Carlinho do barulho. É, o Carlinho pouco giro. E aí, Carlinho, ó. Você viu, né, ó. Um tapinha que deu aqui já subiu. Vai atropelar você, Carlinho, essa aqui. Vai atropelar, essa vai atropelar. Vai atropelar você, Carlinho. Comando e tudo mais. Motor original, viu. Somente comando e as bagunzeiras tudo. E aí, ó. Pô, monta ali pro meu inimigo. Ó, remap, filtro, escapamento e comando. Carlinho, vai encarar? Bem, Carlinho, que eu te quero. Eu quero dar tudo. Vai de igual, fala pra aí que você vai de igual pra igual agora. Vai de igual. E fala pra aí que você quer ele no toque, né? Carlinho, eu quero ser. Fala pra aí como vai ser o racha. Você vai ficar opelindo. Fala pra aí como vai ser o racha das MT. Eu não sei. É Superman, fi. É Superman. É deitadão. É Superman. Se ele for atrás de baixado, ele vai enroscar o bigode. Pega de rua, pega de rua. É deitado, fi. Vale tudo. Não é sentado, não. O que é? Sentado. Sentado, ó. Eu não tô em autódromo pra ralar sentado. É? Sentado, você senta aqui, ó. Essas motos aqui, ó. Isso daqui é pra ser assentado, ó. Isso daqui é assentado. Carlinho, aqui vai ser coisa de mula. Eu quero é todas. Traz as boas. Traz as boas. Não, não precisa ser as boas, não. Posso ser só a MT-03 dele. Ó, traz as boas porque as ruins nós tem aqui. Ô, Carlinho, ó. Ali foi só um teste, só pra ver mesmo. Ali foi só uma coceirinha, só. Só pra não abortar mais gostoso de viagem. Vai só uma coceirinha no ralo. No caminho, não precisa sair. Ó, então vai vir filtro, escape e comando, hein. E depois nós vamos voltar pro remap. Aí eu faço o convite. Ou nós vai ter em Goiânia. O convite já tá feito. O convite, na verdade, você já fez, né? Você quer as boas, né? Então... Nós tá preparando as boas pra você. Nós tá preparando as boas pra você. Carlinho, seu final de ano. Como que é? Vai ter zap, sete copos, espadia. E pica-fumo. Trêsinho pra descartar. Vai ter tudo. Vai ter tudo, Carlinho. Final do ano vai ter zap, sete copos, espadia. Vai ter um três, um dois e um ice. Você começa lá do ice. Era moto, agora já é baralho. As categorias das motos. É o zap, sete copos, espadia. Sete ouro. É um trêsinho. E se ninguém ganhar, não tem a moto do Tonhão. Ah, tem a moto do Tonhão? Só isso, Carlinho, que é a MT. Você tem alguma motinha pra... Tem a moto do Tonhão. Tem a moto do Tonhão? Tem a moto do Tonhão. Ah, não. R3 tem umas 400. Tem umas Ninja 400 pro aí, mano. É? Ah, não. Mas 400 acho que não aguenta, não. Não, não. Mas a R3, ele não aguenta. Ah, não. Aí tem o R3. Tem, tem umas 4. Tem, tem umas 4. Nossa. Paulinho, moe, eu pra você. Paulinho. Carlinho, é Carlinho e Paulinho, mano? É a dupla, Carlinho e Paulinho, caralho. Cara é foda, mano, mano. Carlinho, moe, eu pra você, mano. Berrou. Pode vir final do ano aí, que... Esse pé ganhou mais esperado. Final de ano, você vai estar se arrombado. Vai ter que surtar esse pé. Vai ter que surtar. E se eu não deitar na MT, você vai treinando. Porque o neguinho deita tá na mil. Beleza? Então, mais um vídeo aí. E tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau.